Bom dia, meus amores, começando mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje não é comprinhas e se torna comprinhas ao mesmo tempo, porque eu participei de um consórcio da Natura. Tem uma menina lá no Instagram, que ela faz consórcio da Natura e você paga um valor pouquíssimo, 50 reais por mês e durante 5 meses, eu acho que é isso mesmo, você tem direito a 250 reais. Então, eu vou mostrar o que eu consegui comprar com 250 reais na Natura, né, no consórcio, que é comprado pelo site e eles vêm, já deixam aqui na sua casa, né, ela pede lá o que a gente quer, ó, vem nessa caixa aqui e um perfume, gente, que eu nem acreditei. Eu tô com um pouquinho de alergia, tá? Então, vamos lá. Pedi esse aqui pro marido, ó, né, da Natura. Ó, ele vem assim. É o perfume que ele ama, esse daqui, gente, ele gosta. Aí, eu pedi esse aqui pra ele. Quando ele ver, vai ficar doidinho, porque ele nem viu. Esse aqui tá fechado, ó, que é o caiaque Uber. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês terem uma noção se vale ou não a pena, né? É tudo aqui pra casa mesmo, não tem. Em breve, eu quero participar de um pra casa, né? É do mesmo, é do mesmo não, isso ali é aventura. Olha só. Ele gosta, gente, disso. Ele só gosta mais desses aqui, que é o caiaque. Aí, foi esses dois. Aí, pedi esse aqui, que é o Luna. Com a Duda. Não sei nem se ela vai gostar, que eu não sei se ela gosta desse, mas aí eu pedi pra completar, né? Aí, completa. Esse aqui, é condicionador. Ó, tava precisando aqui em casa, eu já tava sem condicionador. Esse aqui, é o shampoo. Ó, pedi um refil do shampoo, que eu gosto. E esse outro, é o que também? Deixa eu ver aqui. Plântio, refil, condicionador. O plástico deve ser a mesma coisa, né? Também, tava precisando também. Aí, pedi um rímel. Gente, isso tudo com 250 reais, tá? Procurei, ó, que é isso aqui. Ó. Tirei a extensão de cílios, né? E vou precisar de rímel. Aí, esse aqui, o rímel. Esse batom aqui, eu acho que ela colocou, que é esse aqui, ó. Acho que ela colocou pra completar a caixa, ou pedi brinde, não sei. Eu não pedi batom. Gente, olha o tamanzinho, olha. Ele é um rosinha claro, eu gosto de pôr assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de pôr assim. Hum, cheirinho gostoso de chocolate. E, por último, gente, olha só. Vem três caixas desse sabonete aqui, deixa eu abrir um. Em cada caixinha, né, vem cinco sabonete. Ó, esse sabonete vem assim, ó. Tava R$19,90 esse aqui. Ela até perguntou se podia colocar desse, porque eu tinha achado três caixas dessas aqui por R$50 e pouco. Aí, ela não tinha mais, esgotou, né. Aí, ela perguntou se podia botar desse. Ela disse que podia. E vieram mais três caixas. Olha só. Vou colocar aqui na cama e mostrar pra vocês a quantidade de coisa que eu fiz aí. Pra vocês falarem, né. Se vale a pena, deixa aí nos comentários se vale a pena ou não. Então, eu achei muito, super, mega, vale a pena, né. Porque foram três, seis, nove, dez, onze produtos por R$250,00. Mas, bem escolhido, que eu saí forçando tudo, né, pra mim escolher o que atendia a nossa casa, né. Ó, deixa eu virar aqui a câmera e mostrar pra vocês, tá bom. Minha gente, foi os três sabonetes. Aqui, o batom tá caindo. O batom, o rímel, o caiaque, o perfume da Luna, dois condicionador, o shampoo e o caiaque grande. Aí, me digam o que vocês acharam. Se valeu ou não a pena esse consórcio. Desculpa. Esse consórcio, eu achei mega, valeu a pena, né. Da Natura. Olha só que linda a caixa. Vou aproveitar essa caixa pra fazer alguma coisa com ela. Meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom. Sobre os produtos, sobre o consórcio. E até o próximo vídeo, tá bom. Beijo da Sil pra vocês. Tchau.